No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 22 de junho de 2018. E hoje é o dia do orquidófilo. E o dia do aeroviário. Estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Alerje vota na terça-feira o reajuste de 5% a servidores do Tribunal de Justiça do Rio. Governo do Rio de Janeiro lança plano estratégico metropolitano. Supremo Tribunal Federal mantém a liberação de programas humorísticos durante o período eleitoral. Presidente Michel Demas sanciona a lei com ações emergenciais para imigrantes venezuelanos. União Europeia inicia a cobrança de tarifas de importação sobre produtos dos Estados Unidos. Coreias do Sul e do Norte discutem um reencontro de famílias separadas pela guerra. Grande Jornal Rio Notícias. O projeto que prevê o plantio de 50 mil mudas nativas da Mata Atlântica, as margens dos rios da cidade do Sul Fluminense, acaba de ser iniciado em Barra Mansa. Batizado de Águas de Barra Mansa, o programa tem o objetivo de preservar as nascentes e matas ciliares do município. Para tornar o projeto realidade, o plantio será feito pela Secretaria de Estado do Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente, em parceria com a Prefeitura da cidade. No local, já foram plantadas espécies como anjico, ipi amarelo, pitanga, quaresmeira, abricó de macaco, urucum e arueira. E a Câmara do Rio aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que estabelece condições especiais para o licenciamento de construções e acréscimos nas edificações da cidade, simulando a legalização urbanística do Rio. A segunda discussão está marcada para a próxima terça-feira, para ser encaminhada a sanção do prefeito Marcelo Crivella. E com a mudança, a estimativa é que a arrecadação aumente em 300 milhões de reais. De acordo com a secretária da pasta, Verena Andreata, o esforço do trabalho vai trazer benefícios a longo prazo, como a padronização de setores da cidade que viviam na ilegalidade. A Câmara do Rio, a Câmara do Rio, a Assembleia Legislativa, desculpe, do Rio, vai levar à votação na próxima terça-feira, o projeto de lei de 2015, que garante reajuste salarial de 5% aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. O texto contempla todos os funcionários do TJ Rio, excluindo a magistratura. A expectativa é que seja aprovado, mas com revisão a partir de janeiro do ano que vem. E a proposta corresponde à recomposição das perdas salariais no período de 2015. Desde que chegou à casa, o texto estava parado, sem previsão de votação. Integrantes do Judiciário informaram que, inicialmente, houve resistência da direção do Tribunal, que teme o impacto financeiro da medida. E o governo do Estado do Rio de Janeiro apresentou, nesta quinta-feira, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana, com propostas para o desenvolvimento da região metropolitana nos próximos 25 anos. Elaborado durante dois anos, esse programa foi coordenado pela Câmara Metropolitana com financiamento do Banco Mundial. E o projeto também teve a contribuição de técnicos e especialistas de universidades, que apresentaram propostas nas áreas de mobilidade urbana, saneamento, economia, habitação, patrimônio cultural e ambiental, e também na reconfiguração espacial. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura. Ô, Bruna, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Olá, Cláudio. Em plena Copa da Rússia, o Museu de Astronomia e Ciências Afins abriga uma exposição de segunda a sexta, que estabelece curiosas relações entre variados campos de estudo e o mundo da bola. Organizada em oito painéis, a Mostra Ciência e Futebol, idealizada pelo físico Carlos Henrique Veiga, aborda de forma lúdica temas como a teoria da relatividade e o sistema solar recriado com bolas, que fizeram parte da história do campeonato mundial, e claro, em uma linguagem acessível para os pequenos. O Museu de Astronomia e Ciências Afins funciona de nove da manhã até às cinco horas da tarde, e fica na Rua General Bruce, número 586, em São Cristóvão. O Movimento Rio Eu Amo, Eu Cuido, realiza neste sábado, de dez da manhã às cinco horas da tarde, atividades em parceria com a Prefeitura na Praça Grécia, no Jardim de Alá. Ao longo do dia, vão acontecer feiras, mix de gastronomia, roupas e acessórios, atrações musicais, aula de yoga, oficina de jardinagem, contação de histórias e uma exposição de fotos. Para conferir a programação completa, basta acessar a página do evento no Facebook. Já o Instituto Moreira Salles recebe a exposição gratuita do fotógrafo chileno Sérgio Larraim. Esta ampla retrospectiva de seu trabalho, organizada pela curadora francês Agnes Ziré, mostra toda a sua produção, desde o começo fotografando crianças de rua em Santiago, a série de viagens profissionais, o trabalho como correspondente internacional pela agência Magnum, o olhar amadurecido de volta à terra natal, até sua precoce retirada, quando faz opção por uma vida de isolamento e meditação. O Instituto Moreira Salles funciona de terça a domingo, das onze da manhã às oito horas da noite, e fica na rua Marquês de São Vicente, número 476, na Gávea. Já a figura essencial do tropicalismo nos anos 70, Jardim Macalé, coleciona ao longo de sua distinta trajetória parcerias notáveis com músicos, poetas, cineastas e artistas plásticos. Sozinho ao violão, o cantor e compositor sobe ao palco do Clube Manus, no dia 30 deste mês, às nove horas da noite, e apresenta músicas como Vapor Barato e Mal Secreto, ambas compostas com o Vali Salomão e eternizadas na voz de Gal Costa, além de Gotham City. O ingresso tem custo de R$ 60,00, levando um quilo de alimento não perecível. O Clube Manus se localiza na rua Jardim Botânico, número 983, Zona Sul do Rio. E essas foram as novidades da Cultura Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com ciência e tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do tempo. Rio e Niterói, com céu claro, temperatura estável. Umidade relativa no ar, 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro, agora na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias, nacionais. As fake news podem anular eleições, caso fique comprovado que houve um uso massivo dessas informações para influenciar uma votação. Essa afirmação foi feita pelo presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Luiz Fux, que participou de um evento sobre o assunto, promovido pela Justiça Eleitoral e pela União Europeia. Fux ainda informou que está em negociação com plataformas de conteúdo a possibilidade de tirar do ar notícias apontadas como falsas. Atualmente, a rede social promove a redução do alcance de páginas e dissemina notícias consideradas falsas por agências de checagem que fazem parceria com a empresa americana. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou uma nota crítica à política de tolerância zero anti-imigração do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A nota é uma reação à prática adotada pelo governo Trump de separar imigrantes que entram clandestinamente no país de seus filhos. No entanto, o comunicado precisa ser votado e aprovado pelo plenário do Senado, antes de ser encaminhado para a Embaixada dos Estados, em Brasília, para a Comissão de Relações Exteriores do Senado Norte-Americano e o Itamaraty. Na nota, os senadores lamentam que os Estados Unidos, que foram construídos com a força dos imigrantes e que têm uma tradição de acolhimento a estrangeiros e defesa dos direitos humanos, adotarem práticas inaceitáveis. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade declarar a inconstitucionalidade do artigo 45 da norma conhecida como Lei das Eleições, que criou restrições a programas humorísticos veiculados no rádio e televisão durante o período eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela inconstitucionalidade do artigo e afirmou que a Constituição não prevê a restrição prévia de conteúdos e votou pela declaração de inconstitucionalidade no trecho da norma. Já o ministro Luiz Fux entendeu que o artigo representa censura prévia. A legalidade da norma é contestada pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Ao visitar as instalações de acolhimento a venezuelanos em Roraima, o presidente Michel Temer sancionou a medida provisória que trata de ações emergenciais de assistência aos imigrantes. Anunciada pelo próprio presidente há quatro meses, quando fez outra visita ao Estado, a MP foi aprovada semana passada pelo Congresso Nacional. Cumprindo um acordo feito pelas lideranças durante a votação no Senado, Michel Temer vetou apenas um trecho, que previa a criação de cotas com o número máximo de imigrantes, que poderia ser absorvido por cada Estado. Essa medida provisória, agora convertida em lei, considera a situação de vulnerabilidade pela qual passam os imigrantes latino-americanos e a crise humanitária do país vizinho. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Então, Bruna Moura de volta. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? A fabricante de produtos esportivos Mormai lançou um relógio inteligente com tela sensível ao toque, monitoramento de atividades físicas, suporte a notificações e outros recursos. O objeto possui um design robusto, mas pesa apenas 68 gramas, considerado bem leve. A tela de vidro tem um tratamento especial para aumentar a resistência contra riscos e arranhões. Além dessa novidade, o relógio é conectável ao smartphone por via Bluetooth. Já a empresa de fast-food McDonald's anunciou a proibição de distribuição de canudos de plástico em suas lojas no Reino Unido e na Irlanda. A partir disso, a companhia vai substituir o respectivo material por papel. O procedimento vai começar a valer para o mês de setembro, com conclusão para o ano que vem. Outras companhias estão seguindo a tendência, após o governo britânico propor banir o uso de produtos descartáveis de plástico, como canudos e cotonetes. E até o ano de 2030, a União Europeia planeja consumir um total de 32% de energias renováveis. O acordo foi feito entre a Eurocâmara e o Conselho do Grupo Europeu. O pacto trata-se de um compromisso europeu no âmbito de Acordo de Paris sobre o clima de reduzir em 40% as emissões de gases de efeito estufa. O acordo ainda proíbe que os consumidores estejam sujeitos a taxas de consumo próprio de energia até 2026, como acontece atualmente na Espanha com o conhecido Imposto ao Sol. E para terminar a novidade de hoje, a imunoterapia, que consiste em tratar o câncer por meio do próprio sistema imunológico do paciente, é considerado um dos caminhos mais promissores. Após sete anos da liberação dos medicamentos no mundo, o procedimento inspira o otimismo e avança nas clínicas, apesar do custo alto e da eficácia restrita. Só no Brasil, cinco drogas imunoterápicas já são usadas para diversos tipos de tumores, como melanoma, linfoma de Hodgkin, pulmão, bexiga e cabeça e pescoço. E fecha as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em Vida com a Economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje reines 0,371,5%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7545 para compra e R$ 13,7559 para venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3766 para compra e R$ 4,3799 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de maio medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de 1,38% e a Bovespa opera em alta, de 1,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um relatório divulgado pela Agência de Direitos Humanos da ONU nesta sexta-feira, afirma que o Estado de Direito está praticamente ausente na Venezuela. Nele, o alto comissário classificou de lamentável a situação no país, pediu a criação de uma Comissão de Investigação Internacional e defende um compromisso crescente do Tribunal Penal Internacional. O relatório foi divulgado após a publicação de um primeiro informe do alto comissariado em agosto de 2017, que denunciava o recurso generalizado e sistemático da força excessiva durante as manifestações, assim como a detenção arbitrária de manifestantes e supostos opositores políticos. A Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos adiou para sexta-feira uma votação crucial sobre imigração. A informação foi repassada por fontes do Partido Republicano, apesar da pressão por responder à crise pela separação de famílias na fronteira. Um projeto de lei considerado de linha dura com a imigração foi rejeitado na primeira votação e, por isso, a discussão de um outro projeto mais moderado foi transferida para sexta-feira, enquanto legisladores republicanos iniciavam uma discussão a portas fechadas. O Congresso americano está sob enorme pressão para definir uma nova lei migratória em meio ao escândalo pela separação de mais de 2.300 crianças, enquanto seus pais são processados por entrar ilegalmente no país. A União Europeia vai começar a cobrar tarifas de importação de 25% sobre uma série de produtos norte-americanos nesta sexta-feira. A medida é uma retaliação aos Estados Unidos, que impuseram sobretaxas para aço e alumínio do bloco no início de junho. A comissão adotou formalmente a medida que estabelece as tarifas sobre 2,8 bilhões de euros em mercadorias dos Estados Unidos. A lista de importações afetadas já foi notificada à Organização Mundial do Comércio. A tensão comercial entre os países esquentou a partir de março, quando o presidente americano, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas do aço importado de diversos países pelos Estados Unidos. Representantes da Cruz Vermelha da Coreia do Norte e Coreia do Sul se reuniram nesta sexta-feira para discutir a retomada dos reencontros de famílias separadas pela guerra, o mais recente episódio da aproximação entre os dois países. Milhões de pessoas foram separadas há quase 70 anos pelo conflito que marcou a divisão da Península Coreana. Durante a reunião da Cúpula, no final de abril, o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in concordaram, entre outros temas, com o reinício das reuniões familiares. A última aconteceu em 2015. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Leilão de distribuidoras da Eletrobras deverá ser realizado no dia 26 de julho. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. A proposta que prevê a privatização de seis distribuidoras de energia administradas pela Eletrobras entra em uma fase decisiva. O edital para a venda das empresas foi publicado no dia 15 de junho e a licitação foi marcada para o dia 26 de julho. Mesmo com a data definida, o governo mostra preocupação com o tema, pois há a chance de desmobilização dos deputados devido à Copa do Mundo e às festas juninas, que serão sucedidas pelo recesso parlamentar e período eleitoral. A Amazonas Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas e Companhia de Energia do Piauí, que atendem a estados das regiões Norte e Nordeste, serão colocadas à venda. Por conta dos débitos e a necessidade de altos investimentos, a proposta do governo prevê que cada distribuidora seja vendida pelo preço mínimo de R$ 50 mil. No entanto, os responsáveis terão que fazer investimentos imediatos, estimados em R$ 2,4 bilhões. O governo defende que a Eletrobras ficará mais atrativa para investidores sem as distribuidoras, que são altamente deficitárias. A venda das distribuidoras é o primeiro passo para a privatização da própria Eletrobras, cujo leilão de venda é considerado cada vez mais improvável para este ano. Relator da Comissão Especial responsável por debater a privatização na Câmara, o deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, defende a venda de parte das ações do órgão e também aposta em contas de luz mais baratas. Eu entendo que o modelo vai levar à redução da tarifa médio prazo, que aumenta a eficiência da Eletrobras, aumenta o número de investidores, aumenta o investimento e aumenta o emprego. O leilão das distribuidoras chegou a ser agendado para maio. No entanto, o prazo foi adiado porque a proposta de edital não havia sido aprovada pelo Tribunal de Contas da União. Após a Assembleia, os acionistas da Eletrobras definiram que a empresa ficaria à frente da operação das distribuidoras até 31 de julho deste ano. O Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria prorrogando a prestação temporária de serviços das distribuidoras pela Eletrobras até 31 de dezembro. O temor do governo é que essa decisão possa ser interpretada como uma postergação do leilão. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Vício em videogame é reconhecido como doença pela ONS. Mais informações com a repórter Cintia Moreira. ...incluído na nova classificação internacional de doenças como perturbação mental pela Organização Mundial da Saúde. O diagnóstico considera, por exemplo, a falta de controle e a prioridade dos jogos na vida da pessoa. A partir de agora, os médicos deverão estudar mais a fundo a questão. Para o diagnóstico do vício em videogame, a OMS diz que é necessário haver um comportamento extremo com consequência sobre as atividades pessoais, familiares, sociais, educativas ou profissionais e, em princípio, manifestar-se claramente sobre um período de pelo menos 12 meses. O psiquiatra Cirilo Tissot explica que o mais indicado nesses contextos é observar o comportamento e procurar ajuda médica em casos mais graves. Os médicos há muito tempo vêm observando que existem certas pessoas que desempenhavam um comportamento patológico ao jogar. O problema é como um médico poderia diagnosticar isso se não existiam critérios de como descrever essa patologia. Então a Organização Mundial da Saúde colocou esses critérios, que são exatamente assim. Observar a pessoa no último ano e observar se nesse último ano a relação que ela tem com o seu objeto de prazer, no caso dos jogos, desempenhavam nessa pessoa uma falta de controle, onde ela deixava de cumprir com as suas responsabilidades em função do jogo. A pesquisadora Andréia Goulart, de 43 anos, fez mestrado na Faculdade de Ciência da Informação da UNB. No seu estudo, Andréia descobriu que quando a pessoa joga videogame, ativa-se uma área no cérebro relacionada ao desejo por drogas. Quando você faz uma ressonância magnética funcional, a área do cérebro que é ativada quando eles jogam é a mesma área do cérebro que também é ativada quando a pessoa usa drogas tipo cocaína, metanofitamina. Então o que eles falam? Que esse impulso de jogar, ele ativa as mesmas áreas cerebrais que são acionadas pelo desejo por drogas. Ele não precisa de uma substância química para ser gerado, ele é gerado pelo próprio cérebro. Mas para a professora da Universidade de Brasília, Ivete Cafuri Munhoz, que orientou o mestrado de Andréia, se a pessoa souber dosar, o jogo também pode trazer benefícios. De maneira moderada, como estou vendo na vida, são oportunidades de criatividade, desenvolvimento, ajuda no aprendizado das crianças, dos adultos também. A Classificação Internacional de Doenças, publicada nesta semana, traz códigos para as doenças, sinais ou sintomas e é usada por médicos e pesquisadores para rastrear e diagnosticar uma doença. Atualmente, o mercado mundial de games movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano, sendo maior do que os mercados de cinema e música juntos. Reportagem Cíntia Moreira. Instagram apresenta nova funcionalidade para vídeos e a repórter Larissa Lago tem mais detalhes. A rede social Instagram anunciou nesta quarta-feira uma nova extensão de sua plataforma, o IGTV, que vai permitir que o usuário assista vídeos de até uma hora de duração. Como uma TV, a novidade terá canais com conteúdos exclusivos produzidos pelos próprios usuários da rede. Assim como a ferramenta Stories, já muito conhecida pelos usuários, o IGTV só permitirá vídeos gravados na vertical e com a tela cheia no smartphone. O Instagram lançou essa nova funcionalidade para concorrer com os canais do YouTube, com o objetivo de chamar a atenção dos criadores de conteúdo, que ganham mais um suporte para divulgar seu material. O cofundador da empresa, Kevin Seistrom, acredita que o IGTV inicia um novo capítulo para vídeos no Instagram e deve apresentar mais novidades no futuro. O aplicativo será vinculado ao Instagram, mas também poderá ser baixado individualmente. A novidade está agendada para ser lançada mundialmente nas próximas semanas para os sistemas Android e iOS. Reportagem Larissa Lago. Prévia da inflação de junho é a maior variação para o mês desde 1995. E mais detalhes com a repórter Juliana Gonçalves. A prévia da inflação oficial do país, o IPCA-15, divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira, acelerou de 0,14% em maio para 1,11% em junho. Esta é a maior variação para o mês desde 1995, quando o índice registrou 2,35%. As principais influências para a alta no resultado foram dadas pelos grupos de alimentação e bebidas com aumento de 1,57%, habitação 1,74% e transportes 1,95%. Para o economista e ex-presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, Paulo Dantas da Costa, esse resultado não chega a surpreender. Considerando que o movimento dos caminhoneiros de fato teve um impacto econômico, teve uma repercussão econômica significativa e o resultado disso desagou na questão dos preços aqui no Brasil. Um outro detalhe de respeito à questão dos alimentos, que sempre influenciam a formação e a construção dos índices de preços no Brasil. especificamente nesse caso e aliado ao detalhe do movimento dos caminhoneiros, isso uma coisa somou à outra e o resultado foi esse índice aí. De acordo com o IBGE, a alta nos preços atingiu alimentos como a batata inglesa, a cebola, o tomate, o leite longa-vida, além de carnes e frutas. Já os combustíveis subiram 5,94% em junho, puxado principalmente pela gasolina. O item foi responsável pelo maior impacto individual no índice, que representou 28% do IPCA 15 de junho. O IBGE também mostrou que, no grupo de habitação, a prévia da inflação foi definida pela energia elétrica, com aumento de 5,44%. Também houve reajuste nas tarifas em Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. O economista Paulo Dantas explica que esse tipo de preço, que não depende nem de oferta e nem de demanda, e que é definido por contrato ou órgão público, costuma ser mais alto. A questão da energia elétrica também é um aspecto interessante, porque é um preço administrado, e os preços administrados no Brasil, eles estão em níveis sempre acima dos demais preços da economia. As 11 regiões pesquisadas registraram a aceleração dos preços de maio para junho, sendo que a região metropolitana de Belo Horizonte mostrou o maior resultado de 1,37%. Já as regiões de Belém e Recife registraram índices abaixo da média para o país, com 0,76% e 0,95%, respectivamente. Reportagem Juliana Gonçalves. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar. A seleção brasileira derrota a Costa Rica nos acréscimos, Adriano. Pois é, foi com muito sufoco, Claudio Soares, Joana Barbosa, Mirosmar Salles. Oi, tudo bom? Sofrimento, hein? Exato, que sofrimento, né, Mirosmar? Bom dia para todos, bom dia aos ouvintes. Bom dia, amigos aqui da mesa e ouvintes. Vamos falar desse sofrimento do Brasil, que foi além do comum hoje, né? Exatamente. A gente estava quase caminhando para mais um empate. A seleção brasileira, a gente tem que destacar, que pressionou durante toda a segunda etapa, principalmente. As mudanças que o Tite fez surtiram efeito. O Douglas Costa respondeu muito mais do que o William. A entrada do Roberto Firmino fazendo duva com o Gabriel Jesus também funcionou bastante. Sim. E o Brasil conseguiu um bom resultado hoje. Tirou o volante, né, para botar dois atacantes e deu certo. Exatamente. O Brasil venceu a seleção da Costa Rica agora há pouco pelo placar de 2 a 0. Os gols saindo só nos acréscimos. O Neymar fez aos 45 minutos... Neymar... 46. Aos 46 minutos, Felipe Coutinho fez o primeiro gol. E o Neymar, aos 51 minutos da segunda etapa, foi lá e fez o segundo gol. Deixando o Brasil numa situação mais confortável do que a gente estava imaginando, né, Mirosmar? Então, o Brasil já sabia que ia pegar três equipes bem retrancadas nessa fase de gol. Suíça, Costa Rica e a Sérvia. Costa Rica se defendeu o tempo todo e o Brasil não conseguia atacar. Até estava falando com o Adriano durante o jogo, assistindo a partida, que estava lembrando muito o Brasil, o Corinthians da época do Tite, que era um time que gostava de jogar mais na defesa e esperar que o adversário ataque ele. Só que como o Brasil e uma Copa do Mundo não vão ser uma seleção desse nível da fase de grupos que vai sair atacando no Brasil. O Brasil então sabia que ia ter três equipes se defendendo. O que aconteceu? Depois do primeiro gol, Costa Rica precisava da vitória e se desesperou e foi para cima. Então, sobrou os espaços. O Brasil soube aproveitar quando teve os espaços nos acréscimos para ampliar a partida. Entendeu? Mas, e se? Não precisava sofrer tanto. Tinha que ser mais criativo durante o jogo, o Brasil. Sim, você falou um ponto que eu até vou abordar sobre a questão da retranca. E foi uma das coisas que o Tite vem apresentando dificuldades e não é de hoje. Já se tem várias oportunidades aqui, pelo microfone da Rádio Rio de Janeiro, alguns jogos que o Brasil fez que o técnico Tite sofreu para conseguir resultado nas eliminatórias e alguns amistosos. E agora nessas duas partidas, tanto contra a Suíça e agora contra a seleção da Costa Rica, vamos falar também, ô Mirosmar, sobre a situação do Neymar. O Neymar, eu acho que apesar de ele ter feito o segundo gol, ele que chorou ao final da partida, ele deixou muito a desejar. Ele ficou muito omisso, podemos dizer assim. O único jogador que vem se destacando nessa seleção até agora é o Felipe Coutinho. Quando ele aparece, define. O Neymar, volta e meia você vê ele caindo no chão, simulando falta, igual no lance do pênalti, que muita gente está reclamando que foi pênalti, não foi. Se ele tentasse pelo menos finalizar, entendeu, poderia ter ser marcado, mas ele parou a jogada, o cara só encostou na camisa dele e parou, e ele faz muito isso. E isso é uma síndrome do futebol brasileiro, que sempre prefere simular um pênalti em vez de continuar uma jogada e finalizar um gol. E está vicendo a seleção brasileira, isso é muito feio. Exato. E a situação do Brasil, voltando a falar do esquema, uma diferença do... Você citou o Tite no comando da época do Corinthians. Uma simples diferença, que o Brasil tinha a posse de bola. O Brasil teve a posse de bola durante toda a partida. Mais 67%. 67% de posse de bola contra os 33% dos costarriquenos. Chutou mais a gol. Eu senti falta só de alguns detalhes. Que o Brasil voltou, assim como a seleção da Suíça, mais objetividade. Só conseguiu recuperar, ter chances de finalizar com a entrada do Douglas Costa, que abriu os espaços nas laterais, nas pontas da zaga costarriquenha. Então, eu acho que até pensando no jogo de quarta-feira contra a Sérvia, o Brasil tem que fazer algumas alterações. Ficou notório que o Roberto Firmino não pode ficar no banco de reservas. O Douglas Costa está sendo muito mais participativo que o Willian. O Paulinho está pedindo para voltar para o banco de reservas. Então, se tem um momento para fazer alguma alteração na base titular, esse momento é agora. E, talvez, chamando também a atenção, por algumas falhas, o Miranda não esperava isso dele na Copa, mas ele vem dando umas falhinhas que pode acabar comprometendo o mata-mata. É, exatamente. Voltando a falar do Neymar, muita gente está criticando o Neymar por conta do choro dele. Achei desnecessário que a segunda rodada... É desnecessário essa atitude dele. Porém, a gente tem que levar em consideração que o Neymar, ele é o principal destaque da seleção e não é de hoje. É desde 2014. A gente deposita todas as nossas esperanças no garoto de 23 anos. Nem é 2014, é desde 2011, quando acabou a Copa da África do Sul, né? Que aí continuou aquela sequência. O pessoal deposita muito a confiança no Neymar e aumentou depois daquele título da Copa das Confederações aqui no Brasil, né? Em 2013 é sempre o Neymar dependência. Pois é, e a situação, o mundo todo, o Brasil todo, deposita todas as suas esperanças no Neymar. O Firmino está tendo agora o destaque, o Coutinho também. Mas ainda assim, a principal esperança da seleção brasileira é o Neymar. Eu acho até bom que passa e tenha essa queda, que tem alguns jogadores que chamam essa responsabilidade para si. O Felipe Coutinho, por exemplo, está brilhando muito. E não é, como fala, novidade não. No Barcelona, nos últimos jogos dele, na reta final do Campeonato Espanhol, ele via mais chamando atenção até do que o próprio Messi lá no time catalão. Então, ele sabe puxar para ele a responsabilidade nos momentos decisivos. Pois é, então vamos ver. Tomara que essas mudanças surtam efeito já no jogo contra a Sérvia. Esperar que o Brasil termine como a gente aguarda na primeira posição, né, Mirosmar? Sim, o próximo jogo é contra a Sérvia, quarta-feira que vem, dia 27, às 3 da tarde. É isso aí. Então a gente comenta esses e outros assuntos já a partir de amanhã. Vamos vendo tudo sobre a Copa do Mundo, certo, Mirosmar? Correto. Com essas informações, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Alerj vota na terça-feira. O reajuste de 5% aos servidores do Tribunal de Justiça do Rio. Governo do Rio de Janeiro lança plano estratégico metropolitano. Supremo Tribunal Federal mantém a liberação de programas humorísticos durante o período eleitoral. Presidente Michel Temer sanciona a lei com ações emergenciais para imigrantes venezuelanos. União Europeia inicia a cobrança de tarifas de importação sobre produtos dos Estados Unidos. Coreias do Sul e do Norte discutem o reencontro de famílias separadas pela guerra. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Paulo Henrique Gomes. Cíntia Moreira. Larissa Lago. Juliana Gonçalves. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira.